Música Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do Sint-RN em defesa da educação pública. O Sint-RN completou 30 anos no último dia 2. Para celebrar a data, foi realizada uma exposição fotográfica organizada pelo fotógrafo Lenilton Lima. Foram três dias sem dormir, procurando essas fotos, para tentar mostrar um pouco da grandeza dos 30 anos do Sint. O evento contou com a presença de autoridades políticas e sindicais e antigos e atuais dirigentes do sindicato e dos filiados e filiadas. A história do Sint se confunde com a minha própria história. É o maior sindicato desse estado, que tem uma luta imensa e que tem uma história magnífica dos trabalhadores em educação, nas lutas e nas conquistas pelos seus direitos. O Sinaia aqui presente, também parabenizando o Sint por esses 30 anos de luta. 30 anos de batalha aqui na galeria, muito bem representado todo esse período. E nós, aqui em nome da Inter Sindical, também do Sinaia, nós viemos aqui para fazer o registro da importância desse evento, dessa homenagem e desse período. Parabenizar o Sint pela sua trajetória, pela sua resistência e por ter contribuído de forma decisiva para a gente ter uma sociedade democrática, uma educação libertadora. Então, parabéns Sint, vida longa aos que lutam. A exposição serviu para reavivar a memória de ex-dirigentes, como é o caso do ex-presidente do sindicato, professor Hudson Guimarães. Nada como ouvir, ouvir, visualizar a história recontada, principalmente quando se trata de uma história de luta, de uma história que tem na sua essência a transformação social, o bem-estar da população, a luta de uma categoria. A ex-diretora de comunicação, professora Mariana Guimarães, relembrou os momentos de dificuldade. Era tudo muito precário, a gente fazia militância muito mais por, quase que por devoção, porque não existia nenhuma estrutura. A governadora Fátima Bezerra, que foi uma das fundadoras do sindicato, afirmou que o SintRN foi sua escola de luta em defesa da cidadania. O Sindicato dos Trabalhadores e Educação foi a maior escola em termos de luta em prol da cidadania, tratando, inclusive, de um dos direitos mais fundamentais para promover a conquista da cidadania plena, da dignidade, que é exatamente o direito à educação. E é disso que se trata a história exatamente do Sint. Eu começaria tudo outra vez. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa geração. A presidenta da CUT-RN comemorou o fato de ter o SintRN como entidade filiada. Nós, enquanto CUT, temos um prazer enorme de ter o Sint como protagonista das nossas lutas, como entidade filiada a essa central, sempre combativo, né? E a gente disse que nesse momento que a gente vive hoje, nós precisamos resistir e lutar. Os coordenadores gerais Fátima Cardoso e José Teixeira lembraram da grandeza do SintRN e sua importância no cenário estadual e nacional. E ressaltaram o compromisso da atual diretoria em perpetuar esse legado. Nós, nesses 30 anos, nós temos muito o que celebrar. São muitas vitórias que nós contabilizamos, não só a nível do estado do Rio Grande do Norte, mas em todo o país o Sint se destaca. Tem representação a nível nacional nas mais diferentes instâncias. E aqui no estado do Rio Grande do Norte, sem dúvida nenhuma, esse sindicato é respeitado pelas autoridades, é respeitado pelos poderes, por aquilo que ele criou, que foi exatamente o respeito. Nosso compromisso, nosso testemunho é de continuar vivendo 24 horas por dia a serviço da nossa categoria através desse instrumento que é o SintRN. O governo Bolsonaro tem desferido vários ataques contra a educação. O último foi o corte de mais de 5.600 bolsas de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado no país. O coordenador-geral do SintRN, professor José Teixeira, explica agora como esses ataques acabam atingindo a escola pública. Bom dia, José Teixeira. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectadores do programa Extra Classe TV. Então, esses ataques que estão acontecendo contra o ensino superior respingam, caem diretamente no ensino básico. Eu gostaria que você começasse falando como é que isso afeta, por exemplo, o estudante da escola pública do ensino fundamental. Veja, Leilton, como você falou, ou seja, os ataques ao ensino superior, eles levam a um desestímulo à educação básica. Eu conheço muitos jovens que começaram o seu ensino fundamental, passaram pelo ensino médio, foram estimulados a chegar no ensino superior e grande parte desses estudantes chegaram às especializações e estão, inclusive, em projetos de pesquisa. O professor que vê aquele aluno que saiu do ensino fundamental e tem esse espaço para crescer. Sim, Leilton, porque, veja bem, nós não temos a educação que queremos. Nós queremos a educação de qualidade. Agora, existe uma educação pública de qualidade e excelência que são as escolas técnicas, ou seja, são escolas, como é que se diz, gerenciadas pelo governo federal, está certo? E nós temos a escola pública estadual e municipal, que não tem, nunca teve a qualidade que nós sonhamos. Nós temos lutado, até avançamos, avançamos no processo de construção dessa qualidade, mas ainda deixa a desejar. As escolas técnicas, elas incentivam o ensino médio, o estudante sai de lá, de modo geral, é incentivado, incentivado a buscar ensino superior, porque o ensino médio na escola técnica, que nós temos hoje, aliás, foi uma luta histórica, porque na década do governo Fernando Henrique Cardoso, ele acabou com o ensino médio dentro das escolas técnicas. E nós protestamos e reagimos, repudiamos, porque nós queremos o jovem, trabalhador com curso técnico, mas também sendo estimulado a buscar o ensino especializado, que aí é que ele vai ter condição de garantir empregos de ponta, ou seja, numa sociedade desigual, como a nossa, só tem acesso ao emprego de ponta, os filhos da classe média alta e assim por diante. Nós lutamos pela escola de qualidade para que haja uma certa igualdade, que o jovem trabalhador, pública, escola pública de qualidade, para que o jovem que não pode custe a ir a uma escola privada, ele também tem a oportunidade de fazer seu curso técnico, de ter seu ensino médio, ensino médio de qualidade, para que ele possa galgar e ganhar uma vaga no Enem, e aí fazer carreira profissional. Ele que tem o direito de decidir se ele quer parar na graduação, se ele quer parar na especialização, ou se ele quer seguir a carreira de pesquisador. Ok. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com o Eixa Classe TV. O SintiRN, maior sindicato do Estado, acaba de completar 30 anos. São três décadas de um sindicato que foi gerado na resistência à ditadura militar, uniu todos os segmentos dos trabalhadores em educação na defesa dos seus direitos, e hoje é referência na defesa da educação pública. Um símbolo ativo de inovação, coragem, resistência e luta. Parabéns a todos e todas que construíram e constroem essa história. SintiRN, 30 anos. Estamos de volta com o Eixa Classe TV, o programa do SintiRN em defesa da educação pública, hoje entrevistando o coordenador-geral do sindicato, o professor José Teixeira. Teixeira, você estava falando sobre as consequências desses ataques à universidade, ao ensino superior, para os alunos, mas os profissionais da educação que também almejam novos momentos nas suas carreiras, também estão sofrendo com isso. Claro, nós temos grande parte dos profissionais que já estão na carreira da educação básica, buscando, ou seja, hoje praticamente todos os profissionais já têm especialização. E não chegaram no mestrado pela falta de oportunidade. Ainda é bastante restrita a oportunidade dos nossos profissionais galgarem o ensino especializado, especialização, mestrado, doutorado, e assim por diante. Você imagine agora, com os cortes de 5.600 bolsas de pesquisa, porque do mestrado para frente você já entra na área de pesquisa. Você imagina isso. E a expectativa de que mesmo as que ficaram, não terá financiamento até o final do ano. Não tenha certeza de financiamento até o final do ano. Então, imaginemos nós em que mundo nós estamos entrando. O Brasil entra numa era de retrocesso profundo, o que nós sempre temos expectativa, lamentavelmente, expectativa negativa, de que o Brasil se tornará muito rapidamente um quintal, quintal dos países ricos. Com o ensino superior fragilizado, você tem menos acesso do seu aluno, do aluno da escola pública, a esse ensino. Perfeitamente, Eleito, porque com a diminuição de oportunidades, com a diminuição de oportunidades, desestimula o jovem, que inclusive nós temos hoje, estamos avançando, 50% dos jovens de 15 a 17 anos estão fora da escola. Em torno de quase 50% estão fora da escola. Você imagina com essa perspectiva aí, com o fim dessa expectativa de ampliação da oportunidade de jovens nas universidades, o jovem não vai ter nem interesse de cursar o ensino médio. Essa é uma forma de desestimular. E aí, para completar, o próprio profissional do ensino fundamental, que usava a universidade como forma de crescimento, de aperfeiçoamento profissional, também perde isso daí. Como fica a situação de uma escola depois de todos esses ataques? Pois é. Então, depois desses ataques, nós estamos vendo aí com grande preocupação. O futuro da educação nós já questionamos bastante. Temos um questionamento permanente. E soma-se a isso a questão do financiamento. Nós vimos R$ 6 bilhões foram retirados do orçamento da educação para 2019. E a expectativa para 2020 é muito ruim. Muito ruim. E tem também a questão de renovação do Fundeb, que nós, nós, está certo? Não queremos renovar o Fundeb apenas com o montante de recursos que tem hoje, que é todo de R$ 156 bilhões para 2019. E a perspectiva de crescimento é muito pequena para 2020, o crescimento desse bolo. Nós queremos aprovar uma legislação, para isso pedimos o apoio da população, da classe trabalhadora que usa, se utiliza desse serviço que é a escola pública. Lutar pela qualidade. E lutar pela qualidade significa ter mais financiamento. Claro que nós queremos uma gestão, uma gestão coerente, nós queremos os gastos, na verdade, com honestidade, mas tem que ter dinheiro. O que nós vemos isso hoje é bastante obscuro. E, portanto, eu acredito, eu acredito, não sei se eu mesmo ainda usufruirei dessa virada da página, mas nós estamos lutando para que, se a gente não usufruir, outras gerações possam ver essa página virada que é de muito retrocesso nos dias atuais. Escola de qualidade para todos, independente da classe social, é assim que nós vamos virar essa página terrível que nós estamos vivendo nesse país. Ok. Nós conversamos com o coordenador-geral do CINTRN, professor José Teixeira. Teixeira, muito obrigado por sua participação. Obrigado a você, Eleitor. Por iniciativa do deputado Francisco do PT, a Assembleia Legislativa vai realizar uma sessão solene em homenagem aos 30 anos de fundação do CINTRN. O evento será realizado nesta quinta, dia 12, a partir das 14 horas, no plenário deputado Clóvis Mota. E é aberto ao público. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até domingo que vem com mais um Extra Classe TV. Até lá.